Hoje tem festa, a garrafa está de pé no casamento do Barnabé. Hoje tem festa, a garrafa está de pé no casamento do Barnabé. Ah, vamos gravar a nossa tela um minuto. Vamos gravar a nossa tela, a gente está precisando baturar um dinheirinho para comprar uns negócios. É, olha só. Eu vou de casa. Eu vou de casa. Eu vou de casa. Eu vou de casa. Ele está dando R$10 para a gente aqui por meio, para a gente fazer propaganda para ele aqui. E se você quer anunciar seu produto ou serviço, ligue para nós. Mas rapaz, não fique fazendo. Fica esperando fazer negócio com quem você nem conhece. Tá bom, menina? Tá bom? É Boticário Paracaraca. Perfumes catingosos, perfumes cheirosos. Perfume as suas coisas. Você pode ir lá no Boticário Paracaraca e comprar os perfumes. Vamos lá. Eu quero agradecer aqui, ó, as minhas amigas infartontas ploriadas. Ana Paula Nalotti, a Regina Parcara, a Didi Cristão, a Cacau Suárez, a Maria Cristina da Silva e, principalmente, a invejada da Camila Coelho. Muito obrigado pelos seus beijos. Ei, menina, doutora filé. Beijo aí. Vamos lá. Você não cuidou o filé? Fala, menina. É verdade que eu não ensino um ovo de galinha? Ah, criado. Que história é essa mesmo? Ovo de galinha? Não. Você não ouviu aquela história da Seguenha? Não, mas... É... Da Seguenha não falaram, mas agora eu fiquei sabendo que eu nascido um ovo de galinha. Ó, criado. Que que é isso? Explica isso aí pra nós, que até as minhas historias agora, vamos ficar querendo saber que motivo é isso. É o seguinte, mano, quando eu entrei no elevador, tinha dois moços lá conversando. Aí, quando eu entrei, ele me falou assim, ó, esse capetinho aí, ó, que é o filho daquela galinha, da sobrinha da dona Prodoviéia. Fala, querido. Fala com isso. Vamos ver se falar. Depois da tua mãe te explica aí, tá? Depois da tua mãe te explica. Vamos lá. É... Tem alguma violenta intertonta aí pra fazer a tag? Tem sim pra Prodoviéia. Tem sim. Tem a tua pergunta daí. A dona Regina Pagã. Ó, a dona Regina Pagã. O que que ela quer, a Regina Pagã? Será que quer saber o quê? O que que aconteceu com a sogra daquele seu vizinho, já tá? Não faz tumulto lá. De um açougueiro lá. Ó, querida, vou explicar. Regina, o que aconteceu foi o seguinte. O rapaz foi lá no açougue comprar 200 gramas de carne, muito ou 200 gramas. Assista aí o vídeo do tio Pessoa de Arbalho, que você vai também aprender a falar, a escrivinhar o português correto. Aí ele foi lá no mercado não, no açougue. Aí falou pro açougueiro, me dá 200 gramas aí de carne moída aí. De preferência da Friboi. Aí o cara falou, tá? Não é Friboi não, mas a gente bota aqui a etiqueta da Friboi. Vai assim mesmo. Aí botaram lá. Aí o que que acontece? Levou os 200 gramas lá de carne moída. Aí ele botou no açougue. Ela fez uma sopa pra sogra dele que tava meio cambaleando lá na doença, em casa. Aí quando ela comeu a sopa, ela passou mal, ligava pro UPA. Aquela ambulância do UPA lá. Veio com aqueles médicos cubanos. Leila lá e tudo lá. Ela lá pro hospital lá, público lá. Aí quando chegou lá, o médico falou pra ela. Pra família. E o Genro tava lá. Ainda bem que vocês ligaram logo pra ambulância. E a ambulância trouxe ela aqui. Sabe o que que aconteceu com ela? Foi essa carne moída. Se ela come mais 100 gramas dessa carne moída, ela morrer. Aí o Genro foi lá no açougue e falou. Me dá um quilo mais daquela mesma carne que eu levei. O açougueiro falou. Acabou. Aí ele ficou invocado e quis matar. Tá respondido então. Cristiana tá aí. O que que aconteceu na África? Na África o que? Quem tá perguntando? Já vi aqui no tablet aqui. É a dona Didi Tristão. Olha, Didi. O que que ela quer saber? Ela quer saber. Ela quer saber. Como foi o sapato que ela fez lá na África? Ó, querido. Foi assim. Muito simples. Preste atenção. A Dilma me convidou. O Lula me convidou. Mas a Dilma ainda não era presidente. Era o Lula. Aí todos os presidentes dos grandes países do mundo foram fazendo zafari pra caçar leão na África. E me chamaram. Falaram. 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 Vem que a gente caçar leão aqui na África. Aí eu fui com eles. Aí quando nós estávamos lá dentro. Lá dentro da floresta. Caçando leão. Todo mundo. Aí apareceu um ruído. Um monte de leão. Atacando a gente. Pô. Corre. Corre. O Lula correu pro lado. O presidente dos Estados Unidos correu pro outro. Da Bolívia correu pro outro. E foi um desespero danado. E daqui a pouco. Acalmou. Aí. O insegurança ficaram doido. A insegurança dos presidentes. Cadê meu presidente? Aí daqui a pouco. Um agente do FBI falou. Olha. Oh my god. O meu presidente está vivo. Está vivo e o leão está morto. Lá vem o leão sendo morto. Sendo carregado. Nos ombros do meu presidente. Que é muito forte e valente. Lá vem ele lá andando. Carregando o leão morto nas costas. Aí. O da Bolívia falou. É. Irmão. Meu presidente está vivo. Meu presidente está vivo. Lá vem lá. Um leão morto. Carregado. Nas costas. De meu presidente. Muito forte. Carregando. Meu presidente está vivo. Aí. Foi assim. Todos os presidentes da França. Todo presidente estava vivo. Carregando um leão morto nas costas. Aí. Aí. O agente da Polícia Federal. Aqui. O brasileiro. Que. Faz a segurança do Lula. Lá. Começou a chorar. Uh. Meu presidente está morto. Meu presidente Lula está morto. Aí. Pergunta. Como é que tu sabe. Aí. Fala. Vem o leão. Bebão. Carregando. Segurando nas árvores. Trocando as pernas. Devorou o Lula. Só pode. Tem mais alguém aí? Não. Aí. Então. Vamos terminar. Hoje tem festa. Garrafa. Está de pé. No casamento. Do Barnabé. Hoje tem festa. Garrafa. Está de pé. No casamento. Do Barnabé.